O mundo está cheio de pessoas que dizem prever o futuro. E na maioria das vezes, consideramos essa habilidade um tanto quanto charlatã, né? Afinal, poucas previsões chegam a realmente acontecer. Porém, quando essas previsões realmente retratam o futuro, ficamos assustados e queremos saber o que é que acontecerá depois. As profecias já estão acontecendo, se prepare. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A previsão de Sylvia Brown Por volta de 2008, uma mulher chamada Sylvia Brown publicou um livro com diversas premonições arrepiantes. A mulher dizia que podia ver o futuro desde os 5 anos de idade, mas só no fim da vida resolveu lançar O Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo. Essa que é uma tradução livre do livro lançado pela Vidente. Nas 300 páginas que a publicação possui, Sylvia destrincha diversas profecias que nos levam até o fim do mundo. Coisas horrorosas estariam para acontecer e se não fossem evitadas, poderiam ser o próprio apocalipse. Mas, apesar de todas essas premonições assustarem, até o ano de 2020, nada disso foi exaltado pela mídia ou mesmo pelos seguidores de Sylvia. Foi somente com a chegada da pandemia do Covid-19 que as previsões e profecias sobre o fim do mundo voltaram a ser debatidas pelo público geral. O livro chegou até a ser um dos mais vendidos da Amazon. Tamanha foi a precisão de uma das visões que Sylvia teria feito. Segundo as palavras da própria Vidente, eis o que aconteceria. Por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Depois de ouvir essa frase, eu posso perguntar pra vocês, isso é ou não é um acerto na mosca sobre o que aconteceu, e tá bom, acontecendo no planeta Terra, né? A Covid-19 chegou de forma sorrateira e devastou famílias ao redor do mundo. Mas também trouxe a fama para Sylvia Browning, que não pôde aproveitar os holofotes porque faleceu em 2013. Algumas pessoas questionaram essa previsão da Vidente, principalmente por um outro trecho da profecia que diz que a doença deixará de existir tão rápido quanto ela veio. Infelizmente, esse não foi o caso do coronavírus, que ainda tem causado muitos problemas ao redor do mundo. A profecia de Isaías Deixando os videntes mais novos de lado, vamos seguir para um ano muito mais antigo e com diversas profecias que ainda não se cumpriram e que várias pessoas acreditam que elas estão prestes a se concretizar. Uma das mais famosas é referente aos dizeres de Isaías. Esse homem em questão é seguido em todas as religiões abrahâmicas, ou seja, todas que têm origem em Abraão. São elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Espero ter falado tudo corretamente aqui. Isaías teria vivido entre os séculos 8 e 7 a.C. e foi extremamente influente e crítico sobre algumas atitudes da humanidade naquela época. Mas como não estamos aqui para falar sobre o profeta, e sim sobre a profecia, vamos direto ao ponto. Dois versículos referentes a Isaías são os que fazem muitas pessoas acreditarem que ele teve uma grande visão do futuro. São esses os dizeres. Damasco deixará de ser cidade e se transformará em um monte de ruínas. E Damasco se desfalece e prepara a fuga. O medo se apondera dela. Está possuída de angústia e dores, como a mulher que está dando à luz. Essas duas frases serviram nos últimos anos como uma muleta para definir todo o que se passava em Damasco, que atualmente é a capital da Síria. Se vocês acompanham o mínimo das notícias internacionais, devem saber que o país sírio vive em uma das guerras mais brutais da atualidade. E para explicar o contexto dela, seria necessário mais do que um vídeo. Afinal, o conflito é muito maior do que apenas uma disputa interna, né? A questão é que Damasco foi basicamente dizimada por conta dessa guerra. Milhares de pessoas, ou quem sabe até milhões, deixaram a capital para fugir para outros cantos do país ou do mundo. A crise de imigração é uma das maiores já registradas na história e por mais que o governo sírio tenha controle de Damasco atualmente, as coisas não voltaram ao normal como seria o ideal. Muitas pessoas acreditam fielmente que estamos muito próximos do apocalipse por conta de todas as guerras e peixes que vivemos atualmente. É claro que há ideias contrárias desses pensamentos. Segundo matérias da BBC, publicada em 2018, diversos teólogos discordam do ponto em que Isaías fala de um futuro muito distante. Para esses estudiosos, levar as palavras do profeta como um discurso para definir que a queda de Damasco era um destino imutável, leva à descrença sobre aqueles que deveriam ser os reais culpados. Outro ponto abordado do texto da BBC, é que diversos historiadores não acreditam que Isaías estivesse falando do futuro, e sim do passado. Damasco viveu uma guerra nos tempos do profeta e perdeu o conflito, o que levou a cidade a ser tomada pelos rivais. Essa era uma época de muito caos social, aonde as desigualdades reinavam. Então, Isaías poderia estar se referindo a esse contexto, e não ao vivido atualmente. A questão é que essa profecia está longe de ser esquecida. Afinal, o que acontece na Síria ainda permanece, e as autoridades estão longe de amenizar esse conflito. Um apocalipse zumbi? Depois de tudo que eu falei sobre fim do mundo por peste ou guerra, vamos para uma previsão do futuro um tanto quanto inusitada. E se em 2021 tivéssemos tido um apocalipse zumbi? Bom, era exatamente isso que os seguidores fiéis de Nostradamus disseram que o vidente previu para o ano passado. Agora, se eu disser para vocês que ele acertou na mosca. Nostradamus é um cara no qual muitas pessoas associaram diversas visões. Afinal, ele escreveu um livro que parece que já dura séculos, e ainda temos previsões para serem realizadas. Mas uma das mais estranhas, com certeza, é a de um apocalipse zumbi. As palavras de Nostradamus sobre o fato são as seguintes. Poucos jovens, meio mortos para começar, mortos por despeito. Ele fará os outros brilharem em um lugar exaltado. Alguns grandes males ocorrerão. Conceitos tristes virão a prejudicar a cada um. Digno temporal. A missa a vencer. Pais e mães mortos de dores infinitas. Mulheres de luto. O monstro pestilento. O grande para não existir mais, para todo mundo acabar. A previsão fúnebre é um tanto quanto assustadora, né? E até meio difícil de entender. Até porque poderíamos ver o mundo acabar por conta dessa própria escrita. Mas por mais que não tenhamos presenciado nada em grande escala pelo globo, ao menos não com zumbis, temos nossa amostra de apocalipse acontecendo nos Estados Unidos. Mais especificamente na Filadélfia. Uma crise sem precedentes ocorre na região. E todos estão chamando esse evento de zumbis da Filadélfia. O caso não é como nos filmes clássicos do gênero. Onde um necromancer revive pessoas, ou um vírus transforma todos em mortos-vivos. A questão é sanitária. E envolve drogas que parte da população tem usado. Eu já fiz um vídeo aqui, completinho, sobre isso no canal. Vou deixar linkado aqui em cima. Com a minha mão engessada. Linkado aqui em cima. Pra vocês verem se vocês quiserem, tá? Realmente é uma situação muito complicada que vem acontecendo por lá. Por fim, e ainda falando de Nostradamus, uma das previsões dele para o ano de 2021 foi uma crise que talvez todos conheçam muito bem. A pandemia destruiu o fino fio que separava muitas famílias da miséria. E jogou diversas pessoas no desespero. A ponto delas recorrerem ao lixo pra sobreviver. O caso foi muito comentado na época. E apesar de mais tênue, ainda ocorre no Brasil. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia do Covid-19, a fome atinge cerca de 33,1 milhões de pessoas no país. Esse valor é o equivalente a 15,5% de toda a população nacional. Sem contar que o número é 14 milhões maior do que o registrado em 2020. A pesquisa é desse ano e mostra que em pouquíssimo tempo a fome basicamente dobrou de tamanho no Brasil. A falta de alimentos não é uma questão somente brasileira, mas o mundo é afetado por isso também. Segundo o relatório da Rede Global contra Crises Alimentares, a fome cresceu 22% no período de um ano, arrastando 40 milhões de pessoas para essa crise alimentar e batendo novos recordes. O estudo também foi publicado recentemente e mostra os números alarmantes de 2021 para cá. Se a pandemia já fazia estrago antes, a guerra na Ucrânia elevou esse grau de perigo. Isso porque o território ucraniano é um dos maiores exportadores de grãos do planeta. E ao ser invadido, toda a população ficou retida. Há um impasse entre Rússia, Ucrânia e outros países para definir os detalhes da crise dos grãos. E enquanto isso não se resolve, temos mais uma previsão se realizando. Nostradamus diz exatamente o seguinte. Depois de um grande problema para a humanidade, um maior está preparado. O grande motor renova as eras. Chuva, sangue, leite, fome, aço e peste. É o fogo no céu visto, uma longa faísca correndo. Todos os elementos, desde a peste até o aço da guerra, já estão presentes e a fome é uma consequência desses fatos. Batemos recordes que nunca havíamos visto antes, pois o mundo atualmente está completamente conectado. Não importa se o desastre acontece do outro lado do mundo, todos serão afetados de alguma forma. E por conta dessa queda de domínios em sequência, muitos acreditam que o fim apocalíptico realmente está próximo. Você acredita nisso? Quero ver a resposta de vocês nos comentários. O vídeo de hoje chegou no fim e eu estou prevendo aqui que vocês vão deixar o like, né? Por favor. E vai ter que ser muito pra alguém também, né? Então, vamos lá. Família, um abraço, se cuida, tá? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.